Você fala por aí que não me ama, que te dá certo Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cara, solidão na madrugada Telefone na parede, desigado E o meu nome em sua agenda, rabiscado São sintomas de paixão, ao menos ouvidas de amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Amor medo de saudade e do orgulho Não vem me procurar E quem esqueceu, não chora Quem chora em sua nariz